Basta saber matemática básica para resolver essa questão. A seguinte expressão, 1 sobre raiz de 5 menos 1, equivale a... Repara que todas as alternativas ou não têm denominador aparente, que no caso seria 1 no denominador, ou têm o denominador racional, no caso 4. Enquanto que aqui eu tenho o denominador irracional, por conta da raiz de 5. Então, eu vou racionalizar esse denominador. Como? Vou multiplicar por algo similar a isso, com a diferença de que eu vou trocar o sinal do meio. Então, se é a raiz de 5 menos 1, eu vou multiplicar por raiz de 5 mais 1. Multiplico embaixo e multiplico em cima também, para poder manter a proporcionalidade da fração. 1 vezes raiz de 5 mais 1 é a própria raiz de 5 mais 1. E aqui embaixo, vou fazer aqui do lado, raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25, que é 5. E raiz de 5 vezes 1 é a raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 5 dá menos raiz de 5. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Perceba que raiz de 5 cancela com menos raiz de 5, e aí fica 5 menos 1, 4. Então, fico eu com raiz de 5 mais 1 sobre 4, lá na letra C. Pensou assim também? Fala comigo nos comentários, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça do jóia maravilhoso. Até o próximo. Abraço. Fica com Deus.